Preciso saber qual seria o conservante que posso usar nas chips e na palha, pois pretendo colocá-los em comércio. Então o que acontece? Você não precisa usar conservante. Eu não uso nada de conservante. Toda a minha produção, tudo que eu ensino dentro dos meus treinamentos são processos de preparo de batata artesanal. Não trabalhamos com nenhum conservante industrializado, não. É tudo natural. Nós fazemos química, trabalhando com química de pasteurização que vai prolongar a data de validade da sua batata. Por exemplo, álcool de cereais. Trabalha com álcool de cereais, você já consegue ter uma validade mais longa do seu prato. Fechou? Então simplesmente isso já resolve muita coisa. Você já consegue ter 120 dias de validade. Sem química, sem nada. Produto natural. Ponto. Outra coisa, Rafa, eu não quero trabalhar nem com química de pasteurização. Tá ótimo. Perfeito. Eu concordo com você. Aí o que você tem que fazer para chips? Choque térmico. Essa batata só entra na imersão depois de passar pelo choque térmico. Ou seja, qual que é a imersão? Imersão não é na gordura quente? Então o choque térmico tem que ser de baixa temperatura. Ou seja, ele tem que ter 20%... Opa, 20% não. Ele tem que ter 5% da temperatura negativa. Ou seja, você vai usar 100 graus na fritura. Quanto que é 5%? Ele tem que estar menos 5 graus ali. Essa água gelada ali que você vai fazer. Ou no estoque, no depósito de resfriamento. Tem que ter choque térmico. Se você tiver choque térmico, sua batata vai ter uma validade maior automaticamente. Você não vai perder tempo nem dinheiro com isso não. Tá bom? Você vai ter uma batata mais sequinha e crocante. Tanto na chips quanto na batata palha. Tanto na chips quanto na batata palha.